Olá amigos, eu sou a Angélica Santana, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou reformar dois abajuros aqui de casa, mas se você quiser montar o seu próprio, esse vídeo também é pra você, vou dar algumas dicas aqui. Fique agora com o vídeo, deixe aquele like, compartilha, se quiser se inscrever aqui, tem vários vídeos bem legais no canal, tudo com reforma de casa, de objetos, sempre com aproveitamento. Beijo! Bom, vou reformar esse abajur, que eu já estou enjoada, inclusive eu tenho um vídeo dele aqui no canal. Tem esse pote de vidro que ele quebrou a parte de baixo, quebrou só um pedacinho, tá vendo? Onde eu estou colocando aí a chave de fenda? Pois é. Abri mais um pouquinho esse buraquinho, estou aproveitando essa parte aí do antigo abajur. Passei por dentro, fiz três furos na tampa do vidro. Eu quero que fique mais ou menos assim essa cúpula. E aí eu vou prender no bocal os fios. Essa parte elétrica não é legal de estar ensinando, né? Porque é uma coisa meio perigosa. Se você souber fazer, tudo bem. Mas se não, é melhor chamar alguém que entenda. Vocês vão ver, gente, no final, eu resolvi trocar essa cúpula, vocês acreditam? Essa cúpula eu pintei, passei essas cordas aí, num vídeo anterior. Mas, sei lá, eu não estou gostando muito dela também, não. Aí resolvi colocar uma outra cúpula, vocês vão ver no final do vídeo. Olha, agora eu vou prender esse bocal na tampa do vidro. Aí o Carlos cortou esse pedacinho de madeira, colocou aí por baixo, olha. Pra prender o parafuso do bocal nessa madeirinha. Olha, dessa forma. Agora ficou um pouco mais claro, né? É uma adaptação. Agora eu vou encher esse vidro de conchinhas e vou tapar, né? O fio, pra o fio não ficar aparecendo. E como é um abajur praiano, eu resolvi fazer dessa forma. Eu estava aqui pensando, você pode colocar musgos, flores secas. Gente, imagina, porque não dá poeira. Então você pode colocar o que você quiser aí dentro. Eu achei uma ideia bem legal. Olha aí, coloquei cúpula nova, gente. Você pode fazer um mini cenário aí dentro também. Deve ficar bem bonitinho. Colocar uma casinha de madeira. Resolvi mudar um pouquinho esse outro abajur que eu tenho aqui em casa. Gosto muito dele, mas já estou um pouquinho enjoada dessas tonalidades. Primeira coisa que eu vou fazer é lixar toda essa parte de ferro. Ela era num tom de ouro velho. Eu passei essa lixa aí de ferro bem fininha, bem delicada. E agora eu estou pintando com um primer, antes de passar a tinta que eu quero. Deixei o primer secar bem. E agora eu vou pintar com a tinta em spray na cor preto fosco. Eu dei duas de mãos. O legal é que o preto é muito fácil de pintar. Ele tem uma cobertura boa. A cúpula eu vou pintar com a tinta chalk na cor trigo. Essa cúpula já foi pintada por mim. É na cor terracota, mas eu quero clarear um pouquinho. Vou dar duas de mãos. Reparem que tem umas bolhas. Então, eu quero fazer aí tipo uma tela, uma redezinha, toda em trancinhas. E essa linha, por coincidência, que é um barbante, é numa cor bem parecida com a trigo da chalk. Então, eu comecei aí fazendo uma carreira de trancinhas. E essa carreira, ela tem que ter a circunferência da parte de cima da cúpula. Vocês vão reparar agora, no decorrer do vídeo, que a mão vai mudar. A minha mãe resolveu tirar da minha mão e fazer ela mesma. Porque ela disse que o crochê dela é melhor que o meu. E realmente, ela tem toda a razão. E eu quase não gostei. Olha, ela fez uma tira bem longa aí, de trancinhas. E tá juntando, ó. Ela está juntando uma tira na outra, formando um círculo. Esse círculo, ele vai começar por cima da cúpula. Vocês já irão entender. Agora, ela está fazendo nove trancinhas. E vai contar sete buraquinhos aí da trancinha que ela fez primeiro, olha. Contando sete buraquinhos. E vai fazer o fechamento aí. Um caseadinho, ó. Isso. Ficando dessa forma. Formando esse anelzinho. Agora, ela vai fazer mais nove trancinhas. E vai pular sete buraquinhos daquela primeira trancinha que nós fizemos. Da primeira carreira. Essa é a segunda carreira. Agora, ela conta sete e vai prender aí, no sétimo buraquinho. E ela vai repetindo esse processo, ó, até fechar a primeira carreira. E vamos fazendo. Por volta de toda a nossa cúpula. Já terminei. E quero mostrar pra vocês como ficou. Você pode colocar também, se você quiser, um estacéis. Aí, na parte de baixo do crochê. Fica bem bonitinho. Ela queria fazer também um caseado na parte de baixo. Mas eu achei mais simples, assim, dessa forma. Dei uma carinha nova pro meu abajur. Tava um pouquinho enjoada. Os detalhes aqui serão em preto. Muito poucos detalhes. Depois vocês vão ver minha casinha toda pronta. E olha aí que fofinho que ela fez pra mim. Essa aí foi no tricô, essa almofada. Essa foi no crochê. Que graça! Ela fez pra mim. E olha essa verde aí, toda no tricô. Eu coloquei em resina essas pecinhas, como se fossem botões. A almofada ficou no mesmo tom das minhas velas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meninas. Depois eu vou mostrar minha casinha toda pintada e reformada. Pra vocês verem. Beijo grande. Espero que vocês reproduzam aí na casa de vocês. Com aquele abajurzinho velho. Beijo! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!